All I wanted was a bit of honesty, but you were frightened, you never really wanted me. When I asked you if you wanted to be more than friends, you went ahead and lied. Now I'm crashing, trying to get back on my feet, but it won't happen. Boa noite, gente. Hoje é domingo. Amanhã voltam minhas aulas. Eu estou aqui de pijama pronta pra dormir, por isso que eu não vou aparecer muito. Mas eu já organizei aqui na bolsa, coloquei todos os materiais de amanhã, melangeira. Eu organizei também aqui as apostilos, né? Então essa, a de número 3, é a apostila desse período aí do segundo semestre. Dei uma organizada aqui. Troquei meu tojo também. Vou usar esse aqui da Morena, não sei se eu vou me adaptar a ele, porque ele é bem grandão. E no cursinho, tipo, a mesa é pequena, não cabe tanta coisa. Enfim, vamos ver se eu me adapto. E é isso, falta só colocar isso aqui. Agora eu vou dormir e amanhã eu mostro minha rotina da manhã pra vocês e o meu dia pra vocês também. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o meu dia de volta às aulas, né? Estava de férias, mas a vida não é feita só disso. Então, enfim, voltaram minhas aulas e eu decidi gravar pra vocês, porque vocês também me pediram lá no Instagram. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Se gostarem, não se esqueçam de curtir o vídeo, que me ajuda muito. Se inscrever aqui no canal, que estamos suma 150 mil inscritos. E me sigam lá no Instagram, que eu posto por lá todos os dias, tá? Ativem o sininho de notificação também, porque o YouTube não tá entregando os meus vídeos. Então, é importante que vocês assinem e ativem o sininho, tá bom? Bom, eu levanto, dou uma geral na minha cama, só pra não ficar tão agoniada, que às vezes me irrita. Eu vou fazer meu skincare. O meu skincare da manhã é basicamente tônico, é um hidratante e protege do celular. É basicamente isso já o suficiente. Eu não gosto de lavar o rosto de manhã, por mais que, tipo, eu queira, nesse dia também tava frio. Mas eu preciso voltar com esse hábito de lavar o rosto de manhã. Mas o tônico, ele já faz um papel muito bom, assim. E vocês conhecem essa técnica de passar protetor, de passar nos três dedos o protetor. E essa é a quantidade recomendada pra usar de protetor. Façam isso e passem protetor solar, porque é muito importante. E é protetor aquilo. Se você acha que tá muito, passa mais. Porque é muito protetor. Eu ainda passo bem pouco, mas, enfim. Faço minha maquiagem também. Aquela coisa de sempre, corretivo, blush. Arrumo, dou uma geral na sobrancelha. E às vezes eu passo rímel. Esse dia foi o primeiro dia, né? Eu queria mais arrumadinha. Então passei o rímel. E arrumei meu cabelo também, porque tava osso, nossa. Tava tudo meio, sei lá, estranho. Aí eu fui escolher minha roupa. A pior parte pra mim é essa. Escolher roupa todo dia, gente. Eu tenho muita preguiça. Eu odeio repetir look, sabe? Aff. Eu odeio. Vocês gostam de ficar escolhendo roupa? Eu preferia mil vezes o uniforme quando tava na escola. Mas, enfim. Também fui preparar o meu lanche. É, eu tô levando sempre a mesma coisa. Melancia e clube social. Que é o que eu gosto de comer de manhã. Uma fruta. E aí eu levo a melancia porque eu acho ela bem leve, assim, pra comer de manhã. E o clube social eu como no segundo intervalo. Vocês vão ver aí no vídeo. Porque vai chegar na hora do almoço, né? E aí no segundo intervalo eu já tô com vontade de comer algo mais salgado, sabe? E aí o clube social... Ah, clube social. Eu fui escovar meus dentes. E estava pronta já pra ir pra aula. Mas eu sempre atraso, gente. Nossa, eu preciso regular o meu sono pra acordar um pouco mais cedo. Porque tá complicado, assim. Eu acabo chegando nos últimos minutos, segundos, assim, pra bater o sinal. E aí eu acabo chegando meio, sei lá, ansiosa, sabe? Passei meu perfume, coloquei meu tênis. E o look de hoje foi all black. Usei tal inteira de Shein. O meu moletom e a minha calça. Inclusive tá rolando uma promoção lá no site da Shein. Com até 75% de desconto em umas peças. Então, assim, gente, aproveitem. A gente tem cupom de desconto. E ele só vai até dia 8 de agosto, tá? Tem o cupom lá no site. Tem os descontos lá no site. Mais o meu cupom de desconto. Então, assim, tá um absurdo. As roupas da Shein já são baratas. Então, com esse desconto, ficam mais ainda. Aproveitem. E quem usar meu cupom, me manda lá no Instagram. Que eu amo olhar as coisas que vocês pedem. A minha dica, assim, pra quem quer comprar na Shein. Leia muito os comentários. Tenha suas medidas certinhas também na hora de comprar. Pra você não ter nenhum erro. E não tem erro, gente. Eu sempre faço isso. As roupas chegam no tamanho certo. É perfeito. Eu nunca tive problema com nenhuma das roupas deles. E eu amo. Sou uma viciadinha em Shein. Quem aí também é? Deixa nos comentários. Porque eu amo saber. Bom, e aí, assim que eu cheguei na aula. Eu já comei o meu material. Inclusive, vou responder algumas perguntas aqui. Se alguém for novo. Eu faço cursinho. Tô no meu segundo ano de cursinho. Prestando pra vestibular de medicina. Eu quero arrumar faculdade pública. Qualquer uma que me aceitar. Então, é isso. Uma breve apresentação. Eu tenho 20 anos. E é isso. Então, eu já arrumo minhas coisas. Minha primeira aula. As duas primeiras aulas foram de biologia. Foi uma dobradinha. E aí, depois, eu tive o intervalo, né? Eu tenho o intervalo a cada duas aulas. E aí, a gente tem as aulas. A teoria. E os exercícios, né? Tem professor que passa teoria e exercício. Tem professor que só passa teoria. Não dá tempo de passar os exercícios. Mas, nessa postila que eu tô mostrando pra vocês. É a postila que a gente usa em aula. E aí, nela, a gente tem a teoria e alguns exercícios básicos pra revisão. E aí, tem uma outra postila que a gente usa em casa. Só de exercícios e teoria mais aprofundado, sabe? Então, eu tive minha aula de química depois. Duas aulas de química. Meu segundo intervalo. Aí, eu comi a minha clube social. E depois disso, tive duas aulas de redação. Que é a aula de redação, né, gente? Aquilo é bem chatinho. Mas, tudo bem. Mas, depois eu fui pra casa almoçar. Eu já falei, né? Eu vou pra casa almoçar porque é pertinho. E aí, eu acho que compensa do que levar marmita. E eu faço... Geralmente, eu só faço frango, né? Não faço o almoço inteiro. Porque, senão, não daria tempo. Mas, é bem rapidinho. Uns três minutinhos já tá pronto. E eu gosto de comer mais fresquinho mesmo. Gente, já almocei. Tô aqui na sala porque meu quarto tá limpando. Aí, não dá pra ficar lá. Tô aqui esperando dar o horário pra ir pro cursinho. Coloquei minha roupa de academia pra ir depois direto da aula. Coloquei meu relógio também. Pera. Ó. Ele conta quantas calorias perdeu no treino. É muito legal. E é isso. Tô aqui esperando dar o horário. Já almocei. Nossa, tô muito cansada, gente. Sério. Mas, é isso. Bom, então, segunda, eu tenho aula até as 5h15. A primeira aula das duas, às 3h30. E aí, foi de biologia também. Eu amo o horário de segunda. Então, fiz a anotação. Também usei o post-it. Escrevi algumas coisas no post-it. E a anotação ficou assim. Bem simples. Aí, deu intervalo. Eu tava morta, cansada. Primeiro dia, né? Tava voltando aí na rotina. E as duas últimas foram de física. Então, pensem na morte. Mas eu gosto. E aí, a gente tem a aula. Faz os exercícios. E pronto. Depois que acabou, eu fui pra academia. Que vocês sabem, né? Eu vou direto da aula. Porque, senão, eu chego em casa morta. E aí, eu desisto. Então, eu já vou direto. Como eu falei, eu já vou com a roupa. Então, é mais tranquilo. E aí, eu mostrei o meu leg, gente. 140 quilos. Na semana que vem, eu vou tentar aumentar a carga. E ignorem se a execução dos exercícios não estiver boa. Porque nesse dia, eu fiz sem a minha amiga. E ela me corrige muito. E também, eu tava sentindo bastante o meu joelho. Porque eu meio... Não foi que eu lesionei ele. Mas eu acho que eu fiz algum exercício meio errado. Na sexta-feira, né? Como esse dia foi segunda. Eu tava sentindo bastante. E era leg. Era dia de leg. E aí, pega bastante o joelho também. Então, no agachamento, vocês vão ver. Foi uma execução de centavos. E um peso também de centavos. E... Enfim, é sobre isso. Estou evoluindo bastante na academia. E tá sendo a minha salvação, assim, gente. É a cura da minha ansiedade. Sem brincadeira. É onde eu libero toda a minha raiva. Onde eu desconto a minha ansiedade. E eu saio de lá muito aliviada. Chego em casa mais leve, sabe? Não sei explicar, mas tá sendo muito bom. Tem uns três meses que eu estou treinando. E eu já vi muita diferença na minha vida, assim, inteira. Tanto estética, quanto mental mesmo. E eu recomendo pra todo mundo. Inclusive, se você é estudante, faça uma academia. Ou qualquer exercício físico que for. Mostrei aí a minha... O quanto de caloria deu. Como eu falei, não foi um dos melhores treinos. Eu não fiz com tanta execução, assim. Mas, ok. Aí eu cheguei em casa, tomei um banho. E fui fazer o meu skincare, né? De sempre. Antes de começar a estudar. Gente, já estou aqui de pijaminha. Pronta pra fazer meu self-care do dia. É meu momento pra me cuidar de sempre. E chegou a minha caixinha da Glenbox. Quem assistiu o último vídeo do Spadey vai entender. Que agora eu sou parceira deles. Mas eu era cliente há muito tempo. E eu amo a Glenbox. Tipo, você paga R$60,00 por mês. E recebe uma caixa com, tipo, R$220,00 em produtos. Então, é um absurdo, assim. O tanto que compensa. E eu vou mostrar pra vocês o que chegou na minha caixinha hoje. Porque eu quero testar quase tudo que tem aqui. Vamos lá. Eu vou tentar achar o valor de todos os produtos. Deixar aí na tela. Pra vocês verem o tanto que compensa assinar a Glenbox. Veio esse aqui que é tudo em um pro cabelo. Gente, eu já testei, tá? Porque eu não me aguentei. Eu fiquei muito ansiosa pra testar esse aqui. Ele é protetor térmico. Hidrata o cabelo. Deixa macio. Dá brilho. E o cheiro, gente. Nossa senhora, que delícia. Tem também esse hidratante facial. Da Epi Organic. Eu nunca testei. Nada dessa marca. Mas é vegano. Sem crueldade animal. Tudo natural. Sem parabéns. Enfim, deve ser perfeito. Eu tava lendo os ingredientes aqui. É tudo bem natural. Então deve ser incrível. Vou testar também. Eu tava precisando de um hidratante pro rosto. Veio também esta paleta de sombras da Vult. Que parece que são cores que não dá pra usar tanto. Mas ó, um pretinho, um marrom, um laranja. E uns brilhinhos aqui mais coloridos. Mas que eu acho que dá pra super usar. Então eu amei. E olha que linda essa embalagem. Veio também esse gelzinho pro olho. Antioxidante. E por último veio esse esfoliante pro corpo. Eu queria muito ter usado hoje, mas eu esqueci. Mas essa é incrível também. E eu amo esfoliante pro corpo. Ajuda demais. Vale muito a pena que na Green Box, quem tiver a oportunidade, assinem. Eu vou deixar o meu link, o meu pão de desconto pra quem quiser assinar. Porque vale super a pena. Vocês não vão se arrepender. E é isso. Agora eu vou fazer o meu skincare. Comer alguma coisa. E começar os estudos da noite. Bom, então aí eu fui testar os produtos. E fazer o meu skincare da noite. Eu amo ter esse momento no meu dia. Porque é literalmente o momento que eu me desligo. E que eu consigo, sabe, só não pensar em nada. Só pensar em arrumar meu cabelo e ficar com a pele bonita. E é muito importante pra mim. Então, tenham um momento do dia de vocês pra isso. E aí eu fui testar os produtos. E, gente, sério. Eu recomendo muito a Green Box pra vocês. Como eu falei antes, eu era cliente. E eu adorava. Então, eu recomendo mesmo. E aí, eu amei o sprayzinho. Eu já tô usando tem uma semana. E ele é muito bom. Muito cheiroso. O creme também é muito, muito bom. Ele é bem levinho e hidrata bem. Então, gostei. E o gelzinho de olho, eu preciso usar mais vezes. Porque eu acredito que ele vai dar mais resultado a longo prazo. E aí, depois disso, eu fui começar a estudar. Eu começo, como vocês já sabem, organizando o meu controle de matérias. E nele, eu basicamente coloco as matérias que eu tive no dia. Eu uso o método de aula dada ou estudada. E aí, eu marco quando eu estudei a matéria. Por exercício, revisão, etc. Gente, então, estamos de volta com o controle de matérias. O famigerado, controle de matérias. E hoje, o que acontece? As aulas foram bem curtas. A aula de angiosperma, só tinha, acho que 11 exercícios pra fazer. Aí, eu fiz durante a aula. Redação, eu faço no fim de semana. Então, por isso que eu já marco aqui. Biologia, o professor não terminou. Então, eu marco. Mas não significa que eu fiz exercícios, porque ele não terminou o conteúdo. Aí, não rola fazer os exercícios. Eu acho que, tipo, pode cair alguma coisa que ele não falou. Eu vou ficar desesperada, enfim. Física e química é o que eu tenho que fazer hoje. E é isso, pouca coisa. Graças a Deus, porque aquelas são já nove horas. Eu enrolei muito pra começar hoje. Mas, como tinha pouca coisa, acho que vai ser tranquilo. E é isso, bora lá. E é isso, bora lá. Bom, e aí, depois de finalizar os estudos, eu fui organizar minhas coisas pro dia seguinte. Eu já arrumei a bolsa, porque eu acordo super atrasada, como vocês sabem. E eu já deixo tudo arrumado pra não me atrasar mais. E depois disso, eu fui dormir. E aí, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. O dia de hoje foi bem produtivo. Eu fiquei muito feliz que eu tô conseguindo voltar à rotina. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, não esqueçam de curtir, se inscrever e me seguir lá no Instagram. E comenta um coraçãozinho roxo se você chegou até aqui. É isso, um beijo e tchau! 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 Tchau!